Nem um tempo atrás, nem foi agora. E em nenhum momento eu quis expor a nossa amizade. E na verdade eu nem falei o seu nome. O que eu quero te dizer, Bruno, é que você sabe que eu sempre te amei. E vou continuar te amando muito. Você é meu amigo. E nas amizades, a gente sempre respeita a escolha de cada um e a vida de cada um. E eu sempre te respeitei, amigo. Continuo te respeitando. E continuo respeitando a sua decisão. E vou continuar te amando. Com toda a força que é em mim. Você me conhece, Bruno. Você não precisa que ninguém fale de mim pra você. Você sabe que... Você andou comigo. Se você perguntar pra Deus, você sabe quem eu sou? Nunca na minha vida eu fui homofóbica. Nunca. E você sabe disso. Eu sempre te amei. Sempre tive a alegria de estar do teu lado. De sair com você pra gente lanchar ali. Ter você nas minhas festas, nas minhas reuniões. Ter você por perto. Sempre amei. Mesmo sabendo da sua decisão. O que foi falado ali, amigo, foi a questão de concordar. Se eu concordo. E eu conversei isso com você e com toda a paz do meu coração. Eu te digo mais uma vez. Concordar, amigo. O dia que eu concordar realmente, eu não vou viver mais a palavra de Deus que eu acredito. Então eu quero que você receba o meu abraço. Todo o meu amor. Eu não quis em nenhum momento te ofender. Nem ferir ninguém. Sabe? Nenhum momento eu quis ferir. Eu falei com muito amor. Contra a prática. E respeitando a decisão. Eu não posso concordar, amigo, com a decisão. Concordar. Sabe? Isso tá fora das minhas possibilidades. Porque eu acredito na palavra. E eu preciso viver o que o evangelho da palavra de Deus diz pra mim. Renúncia, sacrifício. Viver não mais a nossa vontade, mas a vontade de Cristo. Então, com todo o amor do meu coração, eu quero que você saiba que você é muito amado. Você e o Felipe pela minha família. Sabe? Você me conhece. Você andou comigo. E você sabe quem eu sou. Então, antes de qualquer coisa, essa entrevista que foi dada há muito tempo e que agora as pessoas estão colocando no ar. E eu estou sendo chicoteada e crucificada e chamada de homofóbica. Por um posicionamento que eu sempre tive e você sempre soube. Eu sempre tratei os homossexuais com muito amor e com muito carinho. Você sabe disso. Nunca tirei do meu ciclo de amizade. Jamais. Sabe? Nunca. Nunca, amigo. Nunca. A gente continua sendo amado.